mas Morgana, seja a minha convidada eu vou falar de estrutura dramática de roteiros e histórias se você quiser, eu aposto que você vai se divertir não vai demorar eu adoraria seja a minha convidada obrigada, tá bom enfim, temos mais quem? Thaís, oi Thaís, você tá aí? se você estivesse o seu microfone está fechado oi Thaís, tudo bem? como vai você? tudo bem, boa noite boa noite em que lugar deste país enorme você está agora? eu sou do interior de São Paulo mas eu estou em Niterói aqui do lado pertinho que bom temos a Eliane também, né Eliane? você tá aí? o microfone tá fechado, hein? oi, tudo bem? oi, tudo bem? oi, tudo bom? tudo bem e vou repetir você tá aqui no lugar deste país maravilhoso eu tô no Rio mas eu sou de Maceió ah, tá mas eu tô aqui no Rio há muitos anos já há 14 anos olha só a Anny é de Alagoas também, né? exatamente de Maceió é, Maceió caramba, eu cheguei depois não tinha ouvido temos a Carla Brasil é o nome bonito esse, hein? Carla, você tá me ouvindo? eu tô pedindo que o teu microfone tá fechado, hein? oi, tô ouvindo sim boa noite boa noite, tudo bom? tudo ótimo que bom olha, o Juan também Juan, você tá por aí? teu microfone tá fechado, hein? oi, boa noite boa noite, tudo bom? tudo nome espanhol, que bacana, hein? pra avaliar que bom tem o Guilherme também o Guilherme a gente já falou, eu acho, né? Guilherme, tá fechado teu microfone tá só só pra você saber Thaís, tá fechado? aham, claro, comigo sim Thaís, a gente já falou com você? não, né, Thaís? tudo bem? teu microfone tá fechado já, já sim ah, já falou? desculpa desculpa olha só nós já temos aqui nove pessoas é bacana podemos começar a conversar, eu acho né? são sete, sete oba foi Lua você chegou agora boa noite, pessoal isso aí beleza tudo bem? você tá no Rio? você tá no Rio? ansiosa por hoje infelizmente não infelizmente não você tá no Rio? estive aí na virada do ano eu tô em Guarapari agora é um pouquinho mais é, não é o Rio, mas tá é legal eu gosto eu fui algumas vezes pra Itaú, né? você conhece? tô querendo chegar lá não, mas parece que é muito bom, né? forrozinho nossa tem um rio maravilhoso tem umas dunas de areia é um lugar lindo lindo quero muito eu sou de São Paulo, né? eu tô aqui só pra passar uns meses e logo eu volto tá chegando a Adriele também Adriele? tudo bom, Adriele? tudo bom tudo bom tudo bem? tudo bom então tá bom olha só, Adriele você é do Rio? não sei por que com essa pergunta besta pra gente se situar aqui, né? enfim é tudo a mesma coisa leva a bandeira mas você tá no Rio, Adriele? eu tô em Porto Alegre opa bacana genial isso, né? a gente poder conversar com gente com lugares tão distantes um do outro muito legal deixa eu ver aqui Adriana tá com o microfone fechado tá bom olha só eu acho que a gente vai começar eu vou começar contando pra vocês as coisas mais assim íntimas da minha relação com a escritura que eu acho que esse momento esse movimento da escritura é um movimento ininterrupto você não para de crescer nele nunca né? você enquanto você tá lendo enquanto você tá assistindo tudo que você assiste tudo que você pensa tem esse viés da literatura e do cinema é curioso falar da literatura e do cinema porque como eu começo no cinema e agora tenho passado pra literatura também tô achando muito interessante na verdade tô encontrando é o mesmo território né? porque existe uma coisa que o roteiro faz que é muito bacana o roteiro quem já leu o roteiro sabe disso é chato porque ele é feito pra equipe técnica então ele tem exterior dia exterior casa do fulano então ele não tem romantismo nenhum não tem aquela coisa assim inventava as folhas passaram pela varanda quando fulana saiu aí você tá contando a história porque você tá descrevendo a cenografia e aí quando o filme for virar filme o cara vai pegar o roteiro e vai falar assim não, tava nublado o diretor tava nublado e inventava e tem umas folhas aí a fulana abre a porta e diz ô esse crânico vai e aí começa a gente começa essa construção de imagens porque uma coisa importante de a gente pensar quando a gente pensa em roteiro e literatura também aliás isso que a gente tá conversando aqui atende a ambos os lados porque no que diz respeito a estrutura é basicamente a mesma com a diferença é claro de que no roteiro você tem em cinema você tem 100 minutos então você fica circunscrito você não pode sair daqueles 100 minutos então você tem que dividir a narrativa nesses 100 minutos e a gente vai chegar lá daqui a pouco vou voltar a esse assunto mas o que é interessante e o que mais me tem seduzido assim nessa transformação nessa não mudança mas então a palavra espanhol maravilhosa anhelir né estou acrescentando ao meu universo que é a literatura é que você percebe que a literatura e o cinema fazem parte da gente de uma forma muito mais visceral que a gente suspeita porque mesmo que você não seja um leitor um ávido leitor tudo que você já assistiu de novela os filmes que você mais gostou as histórias que mais te impressionaram tudo faz parte da nossa personalidade da nossa alma humana né então a função do escritor é construir um personagem pelo qual a gente se apaixone então a gente tem que ou se apaixonar ou ficar curioso e saber como é que ele vai resolver porque existe sim uma identidade entre mim e esse cara de alguma forma eu não sou mau caráter mas eu entendo ele entendeu você vai essa forma de você identificar quem você poderia ter sido através dessa viagem levada às últimas consequências que o escritor levou e que o roteirista ou que o roteirista fez é onde a gente se identifica existe um canal que às vezes se liga e às vezes não quantas vezes a gente já começou a ver um filme e a gente olha para o relógio no meio do cinema ou numa série de televisão dessas de streaming que no momento sei lá no meio você fala assim opa desligar então que no meio você simplesmente já não tem perder o interesse no personagem desculpa deixa eu desligar aqui eu tinha esquecido de fazer então essa 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 experiência da gente o Isaida Boar tudo bom boa Isaida então essa 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 coisa o que eu acho bacana nesse o que eu proponho nesse aprendizado aqui desse curso da gente como a gente tem só oito encontros que são grandes oito encontros de três horas cada então a gente tem muito tempo e eu tenho todo um roteiro escrito planejado onde eu vou descrever a gente divide o roteiro esses oito encontros de três horas cada em uma metade e na outra metade a primeira metade é uma metade teórica onde a gente conversa sobre tudo que a dramaturgia cinematográfica e a dramaturgia de uma forma geral contém e o que a gente vai abordar e aí a partir daí a gente vai entendendo os mecanismos da construção das personagens dos antagonistas de como eles são apresentados de quanto tempo a gente leva para apresentar um conflito e de que forma esse conflito precisa se identificar com a gente isso é o que eu pretendo contar ao longo da história quer dizer ao longo desse aprendizado dessa como eu falei eu falei agora uma coisa que eu acho legal você saber pelo que eu entendo o bacana de ensinar eu acho essa palavra muito pretenciosa mas de ilustrar como a gente consegue construir uma história é a gente entender que a gente vai na verdade aprender a destilar da ideia como a gente se identifica com o que vai com o que a gente quer que aconteça nessa história então desde a ideia de como surge uma ideia cinematográfica ou literária como essa ideia começa a se formatar e a curiosidade que eu acho super interessante psicologicamente é falar por que eu tive essa ideia às vezes você está vendo um filme ou está lendo um livro e no meio daquilo o cara diz uma frase uma cena acontece e você tem uma ideia que não tem nada a ver com aquilo mas foi motivada foi alavancada a partir de uma ideia de uma emoção que você sentiu ao ler aquilo então aí imediatamente não sei vocês mas eu anoto imediatamente o que eu vi e qual é o conflito que tem ali o potencial quer dizer de que forma que aquilo que me emocionou pode ser exposto então o que a gente tem ali é a ponta do iceberg então a gente a ponta do iceberg é o que a gente tem que respeitar a ponta do iceberg é uma relação muito louca com o nosso inconsciente com o nosso subconsciente né e com o inconsciente coletivo também do mundo vocês devem mais ou menos saber quem é esse cara ele realmente teve grandes sacadas mas enfim então eu estou contando isso porque o que a gente vai conduzir aqui é uma forma de associar a técnica oi Rogério tudo bom? tua boca o final está fechado o microfone está fechado mas tudo bem então a ideia da gente aqui então é exatamente isso é a gente pegar a gente compreender como é que a gente transforma uma ideia que a gente não sabe ainda se é boa vai saber no processo numa história que vai ser contada e que eventualmente vai ser filmada então a gente a gente tem vários parâmetros que a gente tem que obedecer de várias ordens eu vou começar com o mais chato deles que é o parecerista a gente tem que pensar sempre que o resultado final da gente se a gente quer transformar aquilo num filme é que vai haver um indivíduo que fica entre nós e a streaming ou a ou a Ancine ou o produtor que vai ler aquilo e vai dizer hum é bom mas ou é uau maravilhoso então esse cara é o cara que a gente tem que agradar porque ele é um chato de galoche que está como é que se diz que defende o dele para para os produtores então ele é o cara que vai materializar vai levar o teu produto para a produtora para a produtora então considerar a possibilidade de filmar então assim eu gosto de falar dele já do começo porque ele é uma pessoa que a gente vai ter que sempre ter em mente porque ele na verdade representa o público lá no final ele está ligado ao produtor e ao público a outra coisa que é interessante é a gente entender que esse mecanismo da construção da história de te pegar a ponta do iceberg e buscar ela lá dentro é um processo que não acontece de um dia para o outro nem pensar ele é um processo que você tem que devotar você precisa ter acreditar que ali dentro daquela ponta de iceberg vai haver vai nascer uma coceira no seu subconsciente no seu inconsciente que vai fazer as coisas brotarem na sua frente então assim desde a construção da personagem do protagonista onde você descobre que ele foi abandonado no orfanato e que aos seis anos uma família o adotou mas ele era mulato a família era branca e aí você começa eu não sei esse é um personagem que eu inventei agora mas enfim você começa a buscar dentro dele toda a construção da personalidade dele e como a gente tem a nossa própria história como referência a gente vai imediatamente trazer a baila não os problemas não são os mesmos mas eles entram na vida deles da mesma forma que entraram na nossa na infância e na adolescência as castrações as sabotagens a sexualidade sabotada a moral cristã todos esses elementos eles vêm abaixo na construção desse personagem exatamente por isso do agente nós todos temos recalques emocionais da gente são todos causados pela moral judaico-cristã dentre outras questões é claro mas de qualquer forma isso é um é só para vocês entenderem que nesse mecanismo que a gente está propondo aqui a gente vai passar metade do tempo estudando esse universo esse pote onde a gente vai misturando as coisas todas e vai destilando delas como a construção vai se dar a gente vai passar então por um processo onde a gente vai construir o personagem vai procurar construir o antagonista desse personagem que é sempre a melhor forma de você revelar uma personagem é criando o conflito dela quando o cara diz assim você acha que você já tem um conflito se você tem um conflito você vai fazer os dois bater em de frente nunca você vai conseguir dois caras honestos não dão filme você tem que ter um cara honesto e outro desonesto você tem que ter uma mulher bonita e rica e um cara talentoso e duro você tem sempre essa dicotomia essa diferença é que vai fazer as personagens tomarem forma e continua eu insisto nisso é que eu acho muito importante a gente entender que o personagem que a gente estiver criando a gente não está criando do nada que alguma coisa dentro da gente que precisa ser descoberta eu conto isso de cadeira porque todas as histórias que eu já escrevi em todas elas eu saí crescendo em todas elas no final das contas se eu for fazer se eu fosse levar para análise ele vai dizer bom você entendeu isso resolveu aquilo por isso que muita gente diz que o processo criativo do roteiro da escritura ou da poesia é sempre uma coisa salvadora porque você quando você consegue se concentrar e se devotar aquilo a derrubar se debruçar durante horas por dia todos os dias de preferência no mesmo horário existe até uma da teoria que diz que essa é muito bacana tem um cara depois eu falo o nome dele Pressinger é um livro muito interessante que eu recomendo a todo mundo escrito por um taita roteirista de Hollywood mas que resolveu fazer esse livro que não é sobre roteiro mas que é sobre o processo da escritura que se chama é fácil de lembrar o nome em inglês a arte da guerra é a guerra da arte o nome do livro a guerra da arte porque ele conta das dificuldades de quantas histórias deixaram ser contadas porque a pessoa tem a ideia e acha que está muito longe daquilo que jamais conseguirá e aí então começa a escrever e aí não se sente confortável acha que está mentindo entendeu e não na verdade é uma espécie de preguiça de você encarar aquilo porque assim a coisa ele diz que a coisa mais difícil de um escritor não é ele escrever na primeira página em Brão é ele sentar em frente ao computador é você sempre uma janela para limpar sempre uma louça deixei a louça para lavar e aí você já é que nem ginástica assim academia de ginástica a gente paga e na hora de ir tá eu pelo menos vou me arrastando lá e eu mudo de ideia e entro numa mas assim sair de casa para fazer ginástica é a mesma coisa sentar no computador para escrever é um é um em inglês é um é um compromisso que você se dá e é onde você fica com várias questões várias dúvidas ele fala outra coisa que eu também adotei ainda que eu já reconhecesse isso em mim há muito tempo que ele fala da musa criadora da musa inspiradora que a musa inspiradora ela existe sim ela realmente existe agora você precisa sentar para trabalhar você não sentar não ela não senta no seu ombro e fica assim vai para ali olha quem sabe ali o cara faz isso entendeu e esse processo é um processo muito interessante eu diria para vocês que é um processo que já me deu momentos de tardes de êxtase caramba como é que pode sabe quando você lê o que você escreveu você se surpreende cara como fui eu que contei essa história ela brotou de mim então isso é muito bacana então assim a minha intenção aqui com vocês é fazer vocês entenderem isso minuciosamente passo por passo cada momento desses para a gente chegar no momento em que a gente vai parar e vai partir para a construção de histórias que a gente vai selecionar no final do curso para transformar elas em curtas de entre um e dois minutos sei que parece muito pouco tempo mas não é não é mesmo porque aí você tem umas perdão tem umas coisas interessantes tem uma coisa interessante nesse processo que é quando você descobre que que o processo narrativo de um de um seriado de várias temporadas e um processo narrativo de um de um curta-metragem de cinco minutos são mais ou menos o mesmo e tem uma outra lógica também que eu acho muito interessante que é cada cena cada sequência do filme tem começo meio e fim e tem umas máximas que eu acho muito importante a gente prestar atenção também são as coisas como por exemplo uma sequência quando ela começa quando a gente entra numa sequência ela já começou e a gente sai dela cedo então a gente nunca a gente tem que entender pelas circunstâncias que a gente vai descrever o que que estava acontecendo né vai assim pegar oi mamãe tudo bem não isso me interessa mamãe eu já falei pra você não é isso que eu queria dizer entendeu pronto aí você já começou você já conta que tem um conflito com a mãe tudo fica contado numa ação né e aí quando ela vai dizer alguma coisa a mãe desliga então a mãe desliga você não sabe o que ela disse então essa tensão é uma coisa que existe em todas as coisas não só na cena como dentro dos próprios planos das tomadas quando você na hora que ela pôs o telefone a velocidade com que ela pôs e toca o telefone na base tudo todos os momentos são tem começo meio e fim e todo esse começo meio e fim tá a serviço do que aquela sequência que tem começo meio e fim está a serviço de uma trama que tem começo meio e fim então isso é é um aprendizado muito que me levou eu levei muito tempo pra entender isso assim profundamente profundamente talvez ainda vai descobrir muito mais coisa ao longo da vida mas assim é muito interessante você ver que essas coisas todas já estão dentro de você todos os filmes que te impressionaram todos os livros todos os romances que você quantos romances a gente lembra que a gente lembra cenários a paisagem a neve caindo as montanhas ou o mar quebrando na praia foram descritos no cinema é a mesma coisa quando você vê uma cena linda acontecer e tem uma paisagem exuberante você aquilo se transforma numa memória como se fosse uma memória sua e aí aquela história dos outros passa a iluminar a tua própria história então assim esse é o nosso projeto o nosso projeto de conseguir ir tocando esse aprendizado e lá pelas tantas a gente ir trocando o estudo pela prática entendeu a gente sai do teórico para a prática onde a gente vai então pegar alguém ao longo desse tempo vai dizer olha eu pensei numa coisa e aí a gente escreve a primeira e a gente vai vendo o que cada um está escrevendo que conflito parece mais promissor e vai juntando os mais promissores a gente não vai poder passar de quatro ou cinco e aí a gente então vai se debruçar todo mundo sobre a construção desses conflitos desses roteiros então é uma coisa coletiva onde todo mundo vai ajudar a entender como isso se conta de que forma isso pode ser contado e como a gente vai dizer para o cineasta o estudante de direção como é que ele vai executar isso então essa é a nossa função então assim eu acho que toda esse primeiro eu acho a primeira parte que é muito bacana eu gosto muito de pensar nela a verdade é a segunda parte que é a parte do roteiro isso eu não gosto nem de pensar porque eu já sei como é que a gente vai encarar isso porque juntos depois que a gente entende a mecânica dramatúrgica como ela se costura como ela acontece fica muito mais fácil a parte prática porque a parte prática começa a se justificar tudo que você fala é um código que todo mundo vai entendendo e todo mundo vai então construindo ajudando a construir mas assim tudo isso que eu estou falando para vocês não é invenção minha isso Aristóteles já falava disso há 2.500 anos atrás e depois o Shakespeare os maiores enfim copiadores inventores da história e todos esses grandes escritores para não falar dos cineastas a gente tem várias histórias que tem até hoje eu estava pensando em citar algumas histórias alguns filmes tem uma coisa curiosa também que é em relação ao cinema eu não sou americanófilo longe de mim eu sou um brasileiro europeu eu gosto enfim não sou americanófilo porém os Estados Unidos é o paiua dos americanos são o povo que mais filmou na história não vamos entrar em detalhes geopolíticos nem porque que eles conseguiram ou não conseguiram não vem o caso acontece que praticamente desde os anos 30, 20 eles vêm filmando sistematicamente e vêm seduzindo escritores e gentilmente brilhantes para cada vez se escrever mais e mais e cada vez mais e melhor então assim melhor também é uma questão de ótica é uma questão relativa mas de qualquer forma eles entenderam uma coisa que eu aprecio muito que eu acho que o que a gente outro dia vi um filme que eu escrevi esse primeiro nome dele é um filme brasileiro que me produziu essa emoção Marte eu acho que é o nome do filme um nordestino muito bonito muito bem feito nordestino eu acho e ele tem essa característica que é uma característica que os filmes americanos tem como praxe você não filma o roteiro não entra em produção se o produtor não identificar no final aquele aperto da garganta e aquela lágrima que escorre involuntariamente então assim essa estrutura narrativa é feita de uma forma muito metódica muito matemática ela é construída de uma forma que você pode até subverter ela completamente depois como é o caso de aquele filme de Tarantino no nome dele meu Deus que é um filme que tem começo meio e fim só que o começo meio e fim não fica no começo meio e fim eles estão todos trocados então você assiste o filme entendendo que é uma pegadinha é tudo trocado mas você vai entendendo a forma com que eles vão entrando e se interlaçando isso é maravilhoso mas por exemplo histórias como Jerry Maguire com Tom Cruise não sei se vocês viram esse filme filme já tem algum tempo que mais tem vários outros mas assim esses filmes eles têm essa característica eles apresentam um protagonista e esse protagonista quer muito conseguir uma coisa ele está tendo um extra ele está entendendo que a personalidade dele é melhor do que aquilo que ele tem então ele por conta disso vai partir para uma aventura nova e os amigos dele então simplesmente descurtem e ele perde o lugar que ele tinha e fica sem lugar nenhum e a gente vai ver a trajetória dele tentando recuperar e provar que ele tinha razão e aí a gente embarca nessa viagem dele então por isso eu estou falando dos Estados Unidos porque aqui eu não vou citar todos os exemplos hoje mas eu espero usar com vocês inclusive mostrar cenas aqui tem um filme chamado As Good As It Gets Jack Nicholson Melhor é Impossível não sei se vocês viram esse filme cara esse filme é uma obra-prima dessa estrutura dramática que eu estou falando para vocês porque você começa com um personagem completamente estranho completamente biruta e leva ele para um lugar ordinário um lugar comum que é fora da casa dele onde ele tem todos aqueles vícios para conhecer uma moça coitada cheia de problemas que se vir e aí você tem dois polos completamente opostos um biruta criador que tem aliás muito a ver com o que a gente está falando sobre escritura porque o personagem é um escritor um cara com a cabeça delicada tem até uma fã que aparece dizendo nossa aquela cena e a gente consegue imaginar como aquele cara consegue escrever uma cena amorosa sendo daquele jeito que ele é então assim isso eu estou usando para ilustrar porque toda a trajetória dessa história e de tantas outras elas carregam esse amor do ser humano pelo ser humano entendeu ou seja como a gente cria problemas e engessamentos e como vê alguém de repente e desengessa você como vê uma circunstância e desengessa você então é isso que nós buscamos nos filmes porque a gente por mais que a gente seja resolvido a gente tem um monte de engessamentos um monte de confusões de sabotagens enfim todas as coisas que os psicólogos psiquiatras já cadastraram todos nós temos então a função dessa dramaturgia de cinema é exatamente construir uma forma de a gente se identificar com esse protagonista não que a gente seja igual a ele mas a gente conhece um processo parecido de um irmão ou seu mesmo mas não é bem assim então essa torcida pela trajetória do protagonista é muito importante então assim nas coisas técnicas mas no olhar técnico que a gente vai ter na primeira parte na primeira metade dessas aulas são sobre como isso se constrói como a gente apresenta quanto tempo a gente leva para apresentar o personagem e achar que ele é uma pessoa mais absolutamente normal do mundo como a gente em seguida vai mostrar que ele até que não é tão normal assim e quando ele faz uma coisa entendeu ou ele chuta um cachorro por exemplo você já entendeu que tipo de pessoa ele é o tipo de pessoa que chuta um cachorro então assim você vai criando as marcas dele e vai identificando na plateia vai se identificando eu não chuta do cachorro mas eu conheço quem chuta e aí começa então você começa essa construção que é uma construção super meticulosa uma construção delicada onde você vai vendo que todo mundo se identifica com ela para que no final aquela coisa da garganta aconteça eu outro dia estava aqui numa reunião com a escola e me lembrei de um caso que eu acho super interessante que eu vou lembrar de novo agora que eu vou falar que foi o seguinte eu morava em Nova York não minto não morava em Nova York sim mas isso eu li num livro chamado um piscar de olhos um livro americano e eles contam trocentas coisas interessantes sobre o processo de edição sobre como a edição vai mudando vai ajeitando as coisas mas tem coisas na descrição na narrativa do roteirista que são muito precisas então eles fizeram um filme que tinha uma trajetória dramática desenhada para causar uma emoção convulsiva e ter metade da plateia a metade feminina toda chorando e a masculina assim com aquele garoço no pescoço e isso não aconteceu eles mostraram para eles fazem em vários cinemas antes de lançar o filme eles selecionam pessoas na rua em faculdade e tal e põem as pessoas para assistir o filme pagam um dinheirinho para elas para elas escreverem o que acharam da cena tal como é que enfim e aí na última todo o filme ia muito bem até o final a última cena o pessoal foi lá e aí entendi é bacana e eles ficaram pirados nisso então o escritor o roteirista chegou para o montador e falou assim eu falei aqui que a lágrima que ela vai derramar antes dela se virar para olhar para trás para ver se o cara está olhando para ela tinha um brilho e o editor cortou pegou o rosto dela mas não deixou o rosto dela a lágrima brotar e dar o reflexo era aquilo o defeito do filme entende então assim o filme é todo desenhado dessa forma ou seja você constrói cada movimento para que você reconheça tudo que você identificou paulatinamente você nunca entrega um personagem inteiro outra coisa que eu estudei há muitos anos lá fora que dizia isso que você nunca apresenta 100% de um personagem você apresenta 30% os outros 70% você vai intuir então você passa todo o filme intuindo o que você suspeitou com aqueles 30% você dá os 30% suficientes para que a tua imaginação te leve a saber qual é que tipo de resultado de resposta ele vai ter aos conflitos que vão aparecendo na frente dele então isso é o nosso primeiro movimento o segundo movimento que é o movimento da construção da prática é muito interessante pelo seguinte eu estava falando no começo não sei quem que não pegou isso o roteiro cada movimento de um roteiro obedece o mesmo movimento de toda a estrutura do roteiro todo movimento tem toda cena tem começo meio e fim todo plano tem começo meio e fim e a história o primeiro ato tem começo meio e fim o segundo ato tem começo meio e fim e o terceiro ato tem começo meio e fim o do meio é um pouco mais longo tem gente que divide no meio tem até um exemplo muito interessante sobre esse midpoint esse ponto central da história e outro dia eu estava lendo sobre isso e ele mostra um exemplo que é muito interessante todo mundo deve ter visto aqui o poderoso chefão o poderoso chefão o chefão o alpatino ele é um cara do bem militar não tem nada que ver com aquele negócio mundo da família dele ele fica nada de fora não sei o que e tal mas ele a gente vai assistindo as coisas ficando difíceis pro pai dele ele vai ficando preocupado com o pai dele mas ele não pode não quer não vai não é o mundo dele ele vai resistindo até que num determinado momento ele tem que tomar uma posição e ele vai então se envolver no assunto e essa passagem é feita de uma forma muito sutil que ele quer saber dos irmãos e dos parentes que estão envolvidos na coisa como isso está se resolvendo não sei o que e ele então tem uma ideia como é que ele vai resolver ele vai matar o antagonista do pai dele e aí tem aquela cena clássica dele da arma escondida na caixa d'água do banheiro que foi colocada previamente e ele então vai matar aí desse ponto em diante ele vira protagonista da história até então é o Marlon Brando que é o protagonista da história e aí ele assume o lugar do pai e vira o cara que ele vive então assim esse processo guardadas as devidas proporções no caso de um curta-metragem obedece a mesma coisa ou seja a gente vai depois que a gente descobrir essa ponta do iceberg o que tem debaixo dentro desse iceberg a gente então vai começar a articular o protagonista e o antagonista e as cenografias o que se ouve o que se vê como é que se costura e vai dividir em três partes mesmo que tenha um minuto e meio ou seja meio minuto meio minuto e meio minuto então a gente vai saber quantos planos vão acontecer em cada meio minuto desses cada plano desses conta e o que a gente fica sabendo no final de cada arco desse então isso é um mecanismo muito interessante muito gratificante porque se a sua história for a escolhida você vai descobrir coisas sobre a história a ideia que você teve que você talvez nunca tivesse porque a gente vai estar cutucando e procurando entender da onde você tirou aquela ideia da onde você destilou aquela história eu acho que eu falei no começo para quem não estava aqui ainda eu acho que o grande barato de ensinar nesse caso nosso daqui não é na verdade ensinar é passar um conhecimento que é um conhecimento que tem cada vez me afligido no melhor sentido da palavra cada vez mais que é descobrir que muito mais do que eu do que eu já estudei e do que eu li esse material lido e estudado está a serviço de dentro de mim servir como um destilador das histórias as histórias eu sei das histórias a gente sabe as histórias o Tom Jumim diz uma frase maravilhosa ele perguntou como é que você faz essas coisas eu não faço nada eu descubro elas isso é muito bonito de ouvir porque na verdade é isso mesmo a história a história está ali você vê um personagem na rua outro dia tem um cara aqui perto da minha casa que é um senhor deve ter a minha idade e ele usa um terno um short um sapato com meia soquete puxada pra cima e ele é completamente imundo a pele dele é imunda eu fico olhando pra aquele cara e falo meu Deus o que aconteceu com esse cara e aí eu fui convidar ele pra almoçar falei porque é uma quentinha ele ficou bravíssimo comigo não chega perto de mim cara quem será essa pessoa o que aconteceu com essa pessoa como é que ela chegou naquele estado e a gente tem no Brasil então a gente tem tanta gente que a gente vê na rua e a gente não faz ideia do que aconteceu com elas como é que elas se transformaram então acho que assim desde quem são essas pessoas até as pessoas que tomaram posições radicais agora nessa coisa de Brasília a gente cada personagem esconde uma coisa muito séria dentro dela de como ela é manipulada e tem um assunto que é mais não sei se exatamente político mas que é mas que é um pouco dessa seara que é o seguinte a gente tem que entender que nós não é nem no Brasil no mundo todo que a gente não existe não existe imprensa contraditória não existe imprensa contraditória a única imprensa contraditória que existe agora são os blogs que acontecem na internet mas assim nos jornais você não existe um poder econômico que administra tudo isso então eu acho uma das coisas mais sedutoras perdão nessas em vislumbrar as histórias hoje em dia é entender como a gente é de uma forma muito velada aliás talvez nem tão velada assim como é que a gente é manipulado como é que a gente é obrigada a gente entende e concorda com coisas porque elas chegam elas chegam a nós de uma forma indiscutivelmente séria quando a gente liga o jornal nacional tá aquele cara naquela mesa brilhante e ele vai falar claro a gente nós aqui pensamos muito lemos muito tal mas a grande maioria das pessoas que não pensa muito e não lê muito passou um dia trabalhando chegou em casa fez uma comidinha sentou na televisão e viu aquele cara bacana falando um português que ele não fala dando uma notícia que na verdade não é verdadeira que é uma meia verdade enfim então assim a gente é muito manipulado eu acho bacana dessa nova cinematografia que a gente tem que fazer agora é uma forma de revelar como a gente não é a pessoa que a mídia gostaria que a gente fosse né que a gente tem alternativas que a gente tem vontades próprias que a gente não precisa ser igual o personagem da novela né nem usar a roupa dele nem enfim dançar como se dança enfim que a gente pode ter originalidade né então eu sinto muita muita necessidade de que a gente conduza isso dessa forma esse curso dessa forma que a gente descubra as coisas que nos sabotam diuturnamente e como que a gente pode buscar dessas ideias desses curtas que a gente quer trazer esses elementos e como a gente pode num futuro próximo ao se tornar um escritor e se atrever a fazer as coisas que a gente quer fazer a gente possa levantar essas lebres né porque essas lebres elas não são só lebres políticas no sentido social elas são lebres que estão dentro da gente né são questões individuais ou seja a gente não ter não ter o contraditório faz com que a gente seja uma coisa que é que acha que está tudo certo quando não está tudo certo né então esse tipo de raciocínio é o que eu quero de uma certa forma trazer para esses personagens que eventualmente a gente transforma em curtas-metragens de dois minutos os curtas depois que eles são realizados que eles são finalizados eles vão ser então estudados pelo Walter Lima Júnior que é um grande cineasta premiadíssimo um cara que eu adoro um doce uma doce criatura que eu conheço há trocentos anos também e com ele a gente então conversa e vê a apreciação dele de acordo com o elenco de estudantes de direção que ele tem e a gente começa então a distribuir os roteiros entre os estudantes de direção que vão selecionar quais roteiros vão ser realizados então a gente seleciona quatro e cinco e vai acompanhar a realização desses roteiros com eles eu acredito que nessa nossa segunda nessa minha segunda etapa nesse processo aqui a gente vai ser mais específico nas rubricas porque assim tem uma máxima máxima não uma praxe no cinema em que uma página nesse programa chamado final draft todos os outros programas que fazem o roteiro também copiam o final draft o final draft tem o formato que o universo cinematográfico não é a palavra mas que os produtores leem se você entrega um roteiro de cinema que não está nessa formatação tenha certeza que a gente já sabe que a gente já sabe que não vai ser a praxe é um minuto por página um minuto de texto vira um minuto de imagem então se você não está dentro desse padrão esse padrão já incomoda o leitor lá na frente e a gente quer agradar o parecerista porque o parecerista gosta do nosso projeto então a gente não pode cometer esse equívoco esse erro e a outra coisa é que a partir do momento que a gente tem não, perdão eu falei dos minutos uma página por minuto nessa nossa nova empreitada que eu pretendo conduzir dessa vez eu pretendo fazer três páginas para tirar dois minutos porque a gente vai ser mais incisivo que é uma coisa que normalmente os roteiristas e os cineastas não gostam os cineastas não gostam de ouvir indicação de câmera ou indicação de tempo de plano nada disso isso é uma coisa da arte mas eu tenho percebido que como somos todos neófitos os meninos estão dirigindo pela primeira vez existe uma certa vaidade em fazer uma coisa um pouco mais longa e não a gente tem que ser objetivo o meu objetivo nessa nova leva agora de cursos vai ser a gente conseguir fazer exatamente o que está escrito porque é uma das funções do cineasta ao ser contratado para uma produção é ele não frustrar o produtor porque o produtor leu aquilo gostou de ver aquilo e vai querer ver aquilo na tela se você fugir disso você está saindo do projeto original e eu acho que na medida em que a gente está se propondo a virar profissional ali na frente é muito importante que a gente saiba que a gente escreve a não ser que você seja diretor autor aí você escreve o que você quiser e filma como você quiser mas quando você está trabalhando para a indústria você precisa obedecer os parâmetros e precisa satisfazer o produtor então acho que nesse caso da gente aqui o fato de a gente poder esmiuçar melhor o que cada plano enquadra o que cada plano conta vai ser um objetivo meu acho que a gente vai aprender acabar todo mundo vai aprender muito com isso porque é muito interessante a gente perceber que a gente se deixar solto outros valores vão reger a coisa então outras coisas cenografia pode ficar mais importante que a dramaturgia e quando dá verdade a dramaturgia a cenografia era para ter ficado fora de foco o importante era o close e não o plano sabe essas coisas todas a gente ao escrever nesse nosso projeto aqui a gente vai entender como isso é importante também como a gente precisa enfocar na literatura a gente não corre esse risco a gente fala fulano abriu a porta o cachorro entrou estava cheio de neve no pé ou de areia enfim sujou a casa toda e você descreveu aquilo agora se você qual é a importância daquilo ele pisou no tapete então encheu o tapete de areia por exemplo então você conta isso agora no cinema se você não mostrar o tapete cheio de areia de perto a pessoa não entende que ela ficou brava o cachorro tem que ver a areia no pé do cachorro e a areia caindo no pé do tapete então isso é a nossa a nossa ideia de construção desse curso é passar por todo esse processo toda essa literatura de Aristóteles a todos os grandes escritores sobre roteiro e sobre sobre a jornada do herói Joseph Campbell todo esse projeto esse processo da trajetória do herói que é o que todo filme acaba sendo e toda essa ideia de quem são os antagonistas quem é o antagonista quem são os aliados quem são os inimigos esse Volgler que é um escritor que eu gosto muito fez uma análise muito interessante esse livro aliás tem em português se chama A Jornada do Escritor esse livro ele conta uma coisa muito interessante ele fala das personagens que o Joseph Campbell que esse mitólogo renomado como ele descreve os primeiros momentos e todo o resto da história seguindo os preceitos do Aristóteles como existem os personagens que estão que te iludem que te enganam que te ajudam e como eles estão a serviço da história enfim então eu acho que é isso eu acho que a gente tem pela frente uma possibilidade muito interessante de desenvolver essas coisas todas eu não tenho tempo bastante aqui para entrar em mais detalhes mas em princípio é isso eu acho que o nosso objetivo é conseguir fazer no final um filme que responda todas as questões que a gente estudou na primeira metade e vai eventualmente ali na frente vê-los realizados eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a me fazer eu gostaria aqui apostos para responder qualquer dúvida que vocês tenham tido eu tenho só uma questão eu queria lembrar aquele livro que você falou que eles queriam que o público saísse chorando e aí ele não acerte eu queria pegar o nome do livro foi o livro que eu te dei no primeiro momento quem está falando é a Thaís a Thaís tudo bom ah tá o livro era um livro que eu dei porque eu dei o nome para outra menina que se chama o romancista ingênuo e o sentimental e o nome do autor é Orhan Pamuk O-R-H-A-N-P-A-M-U-K são duas palavras ele é um escritor turco e que eu não conhecia já conhecia de nome mal não sabia nada e aí essa minha amiga que é uma escritora premiada ela fez novela ela fez uma novela que eu esqueci o nome agora mas ela ganhou um Grammy então ela assim ela falou Ricardo você precisa ler eu falei pô demorou já mas mandei descer aqui imediatamente realmente é muito emocionante você começar a ver porque ele faz uma análise das cenas das histórias como as cenas emocionam a gente como a gente vai se aglutinando em volta daquelas memórias que vão sendo construídas como um bom escritor eu estou falando de literatura mas a literatura e a cinematografia e o roteiro de cinema são muito parecidos eu diria até que eles são hoje em dia como o cinema está dividindo está dividindo não já perdeu para as séries as séries se faz muito mais séries que filme imagino eu mas em princípio acho que sim então o fato de as séries serem mais longas então um pouco do que a literatura contém passou para as séries você pode gastar mais tempo contando mais de subplotes subtramas mais de clarear mais a vida de personagens entende enquanto no livro você faz isso com pé nas costas e tal e no cinema não no cinema você fica limitado até eu pensei hoje em duas histórias uma é A Insustentável Neveza do Ser que é um livro maravilhoso cujo filme não me decepcionou eu achei o filme legal eu achei porque quando você adapta um livro para o cinema perdão você perdão você tem que suprimir assim sei lá dois terços das cenas que o livro tem tem que sair só pode ficar o que é a história pura e simplesmente muitas coisas que tem muito valor dançam no caso das séries não no caso das séries a gente pode se dar o luxo de exemplo se for o caso de se adaptar uma história da literatura a gente pode usar o espaço para ir contando essas coisas da mesma forma que se a gente pensa em escrever uma série uma minissérie eu acabei de escrever uma minissérie de seis episódios foi uma experiência extraordinária também essa coisa de você eu construí o meu protagonista inteiro a vida dele inteira a trajetória dele toda toda a trajetória dele eu fiz um trabalho muito interessante de construir tudo e depois botei na tela e fui costurando as coisas então assim foi um crescimento enorme para mim porque eu nunca tinha feito isso eu tinha feito só roteiros de cinema então esse foi o primeiro que eu fiz com seis episódios de 45 minutos cada um e eu fiquei muito feliz com o resultado todos os meus colegas roteiristas primeiro também ficaram eu estou muito entusiasmado quem sabe mas de qualquer forma é muito bacana você saber que tem esse novo viés o cinema é uma janela mas o streaming é uma outra janela também e eles estão enlouquecidos em busca de material enlouquecidos é uma das coisas mais bem pagas do mundo hoje em dia um bom roteiro vale meio milhão de dólares um milhão de dólares um roteiro de série enfim é assim é nesse nível então assim estou contando isso para você para mexer com você eu quero mesmo que você se entusiasme com essa possibilidade porque realmente construir uma história uma história que sai do centro da tua alma muitas vezes ela emociona não a você só ela vai emocionar a todo mundo porque nós somos todo mundo né a gente por mais que a gente se sinta diferente a gente chega no cinema e olha aquelas pessoas todas que a gente nunca viu na vida elas todas se emocionam com a mesma coisa que a gente se emocionou uau como assim e é assim que é porque nós somos todos formatados com a mesma informação com a mesma informação limitada entendeu então sempre que vem alguma coisa que revela uma coisa que a gente não foi educado para aprender para entender dá aquele alívio opa todo mundo entendeu todo mundo entende então assim por exemplo palavras como empatia empatia é uma palavra fundamental ela é o cerne da construção dramatúrgica é a empatia é o que o público vai sentir ao assistir aquela projeção ou aquela peça ou ler aquele livro né então assim esse é o nosso impunto aqui a gente quer conduzir a história de tal forma conduzir a nossa história né do aprendizado de tal forma que o resultado final a gente veja tudo isso que a gente está falando e muito mais porque eu estou falando aqui estou falando aqui há uma hora e a gente vai ter três horas por episódio né por dia por aula por encontro então assim eu tenho um roteiro para cada para cada dia onde a gente tem deveres a cumprir onde a gente tem deveres coisas a mostrar um para o outro então é uma interrelação entre nós muito rica muito enriquecedora e o final é o nosso ponto mais importante quando a aula acaba a gente tem quatro ou cinco roteiros prontos que vão entrar em produção então também é um privilégio porque para quem está ambicionando seguir carreira nesse universo é um primeiro rolo é uma primeira coisa realizada então se ela te contiver as coisas emocionantes das quais a gente está falando aqui e vai falar no curso ponto para nós ponto para os envolvidos parabéns aos envolvidos então é isso tem mais alguma pergunta de alguém? Oi Morgana fala eu sei que é outra área minha mas querendo ou não acaba tendo alguns alguns vínculos claro imagina eu tenho três dúvidas não sei se vai conseguir nesse meio tempo mas eu vou perguntar e você vê se consegue uma dúvida é como como ingressar nesse meio é difícil né se tipo é importante obviamente ter uma experiência mas se tipo é é algo mais primeiro você tem uma gama sua que você mesmo cria e depois você adentra né pensando no lado do roteiro mesmo né uma outra dúvida é como roteirista você trabalha com outros roteiristas obviamente mas existe um principal no caso o exemplo que você deu que você fez uma minissérie agora de seis episódios você tinha uma equipe de roteiristas né então você era o principal ou você trabalhava juntamente com eles e todos tinham essa mesma responsabilidade né e a terceira pergunta é se você pode falar qual minissérie é essa pra gente ver no futuro aí eu vou ser breve primeiro que essa história eu escrevi sozinho eu escrevi não minto eu não escrevi sozinho eu escrevi eu vou contar em duas linhas eu só dirigi um longa metragem chamado Oriund há muitos anos e essa história é uma história muito boa tem atores espetaculares né e o que eu fiz foi o seguinte quando acabou o filme o filme foi produzido de uma forma muito rápida ele entrou a história eu fui contratado para escrever a história encurtando a história fui contratado para escrever a história em seis meses eu escrevi a história no mês seguinte eu consegui uma estrela uma mega estrela para fazer o protagonista do filme e em mais cinco meses a gente entrou em produção e começou a filmar em cinco meses não três meses ou seja onze meses depois do primeiro telefonema que gerou o convite para eu dirigir uma história e que eu pleiteei transformar esse documentário numa ficção a gente estava filmando com a estrela no set então foi uma coisa assim inusitadíssima então o resultado eu escrevi essa história com o Marcos Bernstein o Marcos Bernstein fez central do Brasil tem várias novelas já realizadas e tal e tem duas longas também realizadas como diretor então essa história foi bolada por mim e por ele mas ele teve uma das coisas mais importantes da história que é o lado metafísico foi trazido por ele então eu comecei a viajar a história que era contar é o que se chama de prequel prequel é o que vem até a como é que é o nome é sequel que é depois tem o prequel eu fiz o prequel eu contei a história em 1903 1933 e 1967 que é uma história que a gente já tem filmada então eu coloquei o filme que já está pronto no meio de duas tranças de duas épocas diferentes contando a mesma história entendeu então isso foi uma eu fiz sozinho isso eu não dividi com ninguém não eu nunca fiz nunca trabalhei com ninguém em série essa foi a única série que eu fiz estou com outras aqui na cabeça estou cheio de ideia mas enfim então isso foi a segunda pergunta que você me fez a primeira foi a pergunta como o processo como a gente leva olha eu vou te dizer o seguinte eu comecei a fazer a minha carreira entre aspas eu não cheguei a fazer eu fiz cinco filmes um long e quatro curtas então assim eu comecei fazendo curtas metragens foi assim a primeira coisa que eu fiz eu escrevi todos os roteiros filmei todos eles e modestamente ganhei prêmios em todos eles fui para Berlim fui em Cuba mas mas isso não é o suficiente porque esse é o universo muito competitivo muito competitivo eu até trabalhei com um diretor reputadíssimo que quando ele me viu fazer com o meu primeiro filme ganhar seis prêmios no Brasil e ser convidado para o Festival de Berlim eu fui contar isso para ele com toda a animação eu falei poxa dá-se um filme não sei o que ele botou o dedo em risco não acredite nisso isso foi só sorte você teve muita sorte não vai ser fácil a próxima vez e as outras vezes não é assim você vai ter que quebrar muita pedra porque aí o subtexto dele é assim você vai encontrar inimigos pessoas que estão tentando também que vão sabotar você para você não cortar o caminho delas entendeu? aí você entra numa briga de força do escuro mas a única coisa que te impede de capotar é você fazer boas curtas ou escrever boas curtas ou escrever bons argumentos que estejam bem estruturados você pode pegar um argumento transformar uma ideia sua num argumento num formato que não chega a ser literatura que é só uma uma forma de o que a história conta quem são os personagens e tal que dure assim 12 páginas e apresentar ela para um stream e o stream fala assim uau que conflito do cacete vamos fazer isso aqui fulana quanto é que você quer fazer quer escrever você já escreveu o roteiro e aí começa a sua carreira entendeu? então você precisa agora tem mais oportunidades né? agora tem muito mais não vocês não tem noção como era muito mais difícil no meu tempo é verdade não só isso porque você pode você pode filmar hoje você pode escrever uma história que se passe no teu prédio e filmar com celular e se a história for boa e comovente o stream vai comprar e vai passar e vai ficar lindo ninguém vai dizer oh um telefone não porque hoje em dia os telefones são 4K é verdade é a mesma coisa que uma câmera entendeu? e tem a garotada que está se especializando nesses telefones então assim eu estou contando isso para você para você entender que vocês têm muita sorte vocês que são jovens porque vocês podem filmar por muito menos dinheiro muito menos dinheiro do que a gente filmar entende? ou seja e o bacana é que você faz um filme desses você faz um o mesmo até eu deixei de falar de um assunto aqui que eu falarei no próximo encontro que é a logline a logline é uma frase que sintetiza a história então se você fala para o cara é a história do fulano até separei algumas loglines não sei nenhuma de cor aqui agora mas assim você tem deixa eu ver aqui para vocês porque acho que é importante a gente entender deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui olha deixa eu ver se eu acho o logline ele conta a história em duas linhas entendeu? então se o cara fala assim que interessante você tem o argumento aí você fala tenho aí o cara lê o argumento assim você entra no elevador com um produtor de cinema você tem um minuto para dizer para ele que você tem uma história boa né então essa é a função do logline deixa eu ver se eu acho entendi nossa que loucura é isso é uma loucura e olha eu vou te contar uma história que eu acho sensacional já achei uma história que eu acho sensacional que é a seguinte é o Cécio B. Demille que era dos anos 50 mega produtor toda pesada não sei o que o cara barba ele estava sentado num café em Roma quando um jovem chegou perto dele e falou assim o senhor Cécio B. Demille tudo bem? tá tudo bem é claro ele sabe que olha só eu escrevi esse argumento aqui eu gostaria que você desse uma olhada e ele olha deixa eu ver quando acabou ele falou assim vamos filmar na hora e virou Ben Mour um dos maiores produções que foram feitas na história entendeu? uma coisinha ele sentou no meio do cara e falou vem cá que dá uma não entendo o que você acha? o cara comprou a ideia na hora então assim por exemplo um bom aqui eu tenho eu separei algumas novelas por exemplo ela é a esposa perfeita até o seu primeiro drink pronto você já imediatamente é a Blue Jasmine tem outra aqui ele enfrentou e derrotou criminosos salvou sua esposa e reafirmou o seu amor por ela não sei qual é o filme mas tá aí o outro o cara pô é mesmo como é que foi isso que criminosos por quê já tá vendido peixe a outra aqui ela deixou a prostituição para trás ao encontrar o amor em um cliente sem saber que ele era milionário pretty woman da mulher tem outra que eu adoro que é assim um espirituoso aspirante a rainha da beleza infantil descobre uma vaga no concurso pequena Miss Sunshine e indústria a família disfuncional atravessar o país você escuta isso em 40 segundos se você é produtor e nunca ouviu essa história você tá falando não bicho pega e me conta como é que é pronto você já comprou o cara você já ganhou o cara isso é assim que é você vai a um festival aí você passa a frequentar os festivais arruma o cara chá vai entrando aí você sabe aquele fulano é cascudo e vai lá e tá quebrando pedra não tem outros caminhos isso é assim é aquela coisa ganha o seu primeiro milhão e depois dente-se na cama não sei se a frase é bem assim depois que você faz o primeiro êxito o primeiro sucesso todo mundo quer que você o teu viés a tua maneira de olhar de interpretar uma história então você vai receber argumentos que ainda não são roteiros pra você desenvolver isso é muito comum então assim eu acho que é uma carreira olha eu fui assistente de direção em vários filmes fui segundo assistente e primeiro primeiro eu realmente não tinha essa vocação porque o primeiro assistente não exerce nada artístico ele é só prático ele tem que fazer a coisa funcionar eu sou totalmente prática pois é e o segundo assistente é um pouco mais romântico ele vai ajudar a dirigir uma segunda unidade ou vai fazer entendeu eu gostei muito mais desse filme do assistente mas assim por outro lado o que eu gostei quando eu entrei nesse universo há 300 anos atrás eu entrei com o propósito de ver como funcionava toda a mecânica do cinema desde as primeiras eu fui assistente de um filme chamado A Fábula da Bela Palomeira foi uma experiência espetacular com o Rui Guerra e foi uma experiência espetacular porque como era um filme de época a gente passou desde a construção do roteiro que era do Garcia Marques o roteiro e eu traduzi o roteiro do espanhol você viu que está para traduzir 100 anos de solidão você viu isso? ah, vi, vi Netflix eu fiquei tipo meu mas como vão fazer aquilo não sei se você entendeu como vão fazer como vão fazer eu vou em dia frente ao pelotão de cozinha mesmo aquilo é maravilhoso não sei como eles vão fazer talvez seja o mesmo homem o mesmo o mesmo character mas só que tipo assim meu eu não sei o que eles vão fazer eu vi um outro filme feito de uma história dele não me lembro qual foi acho que eu confundo a minha memória das imagens daquela que eles ah, meu Deus tem o amor dos tempos do cólera foi feito é, o amor dos tempos do cólera é isso foi feito foi feito é, muito bacana foi feito é, eu nunca vi é, mas enfim mas eu estou dizendo isso porque assim eu acho que para responder a tua pergunta tá, Morgana eu acho que assim que você se você se devota a fazer isso tem meia dúzia de livros não tem mais do que isso meia dúzia de livros de referência que vale a pena ler mesmo né porque você você vai você vai entender coisas que você não conhecia você vai ouvir experiências de outras pessoas e tal seu próprio Sid Field que é o mais comum Magui que fez o Story todos esses caras tem coisa para você mas a partir de um determinado momento você começa a encontrar as mesmas informações dos livros entendeu aí você fala pô, estou gastando meu tempo à toa e aí quando você vai ver isso, por exemplo o negócio das séries eu li sobre séries e aí quando eu fui fazer a minha série as informações vinham mas eu não acho que elas vinham do livro elas vinham dos livros elas vinham da minha experiência como assistidor né porque você fala opa, aqui eu paro aqui conto essa outra parte aqui escondo isso jogo para frente você vai fazendo os mapas e vai tocando a bola né então assim é disso que eu estou falando aqui esse curso nosso curso aqui é para isso para a gente entender como é que a gente concebe a história e como é que a gente monta um arco depois do outro um arquinho depois do outro né uma coisa leva ao outro um mapa mental né tipo realmente exatamente como é que o espectador vai isso aqui caramba puxa ah ah uau que legal entendeu esse essa catarse né de você acompanhar uma história e se emocionar com ela e no final tem aquela palavra em inglês que é sensacional que é você paga para ver e chega no final recebe o seu biscoito né você ganha é um paz lobby na parada tem um prêmio no final tem um prêmiozinho no final então é isso um bom filme sempre te dá um bom um prêmio no final né quando não dá é aquela coisa horrível porque você pode estragar um filme se o final não funcionou cara você não se esquece do filme se não houve prêmio no final você não quer nem saber como é que é tchau tchau esqueci eu não vou citar nomes aqui de filmes de colegas mas eu vi alguns que são inacreditáveis você vai o tempo todo torcendo 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 e se esborracha ali no final então assim a minha função assim nos meus roteiros eu espero ainda filmar enfim é de conseguir porque eles todos estão trabalhar não foram trabalhados nessa mecânica do final estrangular o pescoço de todo mundo tá vendo ó chora sacana tá vendo como é que é o negócio então acho que esse que é o grande barato de a gente poder contar a história e se premiar como autor no final que é uma coisa muito comum você ficar no cinema nós diretores ou fotógrafos todo mundo a primeira coisa eu não sento nem no meio do cinema eu fico lá na porta olhando todo mundo de costas assim tal meio de lado se as pessoas funcionam e tem aquela cena que você não gosta da resolução que dá vontade de se fazer até palma para as pessoas não olharem espiarem olhar que demais é verdade é muito divertido mas é muito divertido você vai fazer você tá fazendo um filme você faz um filme de repente aquela cena que você pensava de um jeito era um dia de sol no roteiro um dia de sol vento não sei o que você pode filmar aquela manhã não tem parada curta a metade é pouquíssimo dinheiro e aí você pô aí quando chega naquele dia tá chovendo e não tem vento não tem cara sabe aí você chega pra menina ela fala mas aí não tá ventando não sei mas passa a mão na cabeça faz alguma coisa sabe aí você vai vendo ficou legal mas por outro lado também tem coisas que você não esperava como já aconteceu comigo de você falar assim bota a câmera aqui fulana vem correndo daqui entra por aqui a luz caguei tua luz vem correndo sabe aí quando você vê um dos melhores planos do filme que não teve nenhum planejamento isso também como diretor é muito interessante mas ou seja e a própria escritura do roteiro no roteiro de longa no roteiro de série muitas vezes os atores você der a liberdade pra eles pra eles trabalharem suas personagens eles podem mexer no seu roteiro olha em vez de ele dizer isso por que ele não fala meio isso só e o outro meio deixa subentendido você fala por favor tem um cara que eu adoro que é o Woody Allen Woody Allen aliás tem uma matéria sobre ele na Netflix que eu acho imperdível e que ele só chama mega estrelas chegou a esse ponto ele só chama mega estrelas pra filmar e aí era uma super gata esqueci o nome uma atriz maravilhosa ótima inglesa e aí a produção ligou pra ela e falou assim olha o Woody Allen escreveu esse personagem pra você aí ela fala o cara falou o Woody Allen escreveu o personagem pra mim eu não acreditei e ele quer ter uma conversa com você por favor não pode ligar quando é que ele vai ligar ele vai ligar depois de amanhã às três da tarde aí ela se preparou poxa me editou e aí quando chega lá no telefonema toca o telefone é ele ele fala que bacana olha só quer dizer que você gostou ah gostei muito olha é o seguinte todas as falas as tuas falas elas são só uma indicação pra você você não precisa dizer decorar nenhuma delas você só me faz entender o que elas fazem entender entendeu? ela deixa aberto pro ator claro ficar orgânico outra coisa fica orgânica entendeu? o outro cara que tem uma matéria que eu adoro uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock em que o Truffaut pergunta pra ele e qual é o seu critério quando você está fazendo um roteiro como é que você pode eu escrevo a sequência de eventos todo primeiro segundo terceiro todos os eventos estão todos delineados eu vejo eles todos aí eu escrevo as sequências escrevo dramaturgias escrevo tudo o que vai acontecer como vai acontecer depois que está todo montado aí eu vejo qual cena precisa de diálogo manja tudo que puder ser dito é não tudo que puder ser dito sem se falar nada melhor quanto mais silêncio só mostrado só mostrado está aqui está esperando um telefonema toca o telefone e fala oi não sei não eu vou puta merda ninguém falou nada escrevendo com imagens é você escreve porque o povo quer angustiar meu Deus socorro como é que eu vou resolver então assim é mais um disso que eu estou falando esse ator que eu trabalhei nesse meu filme no meu longa eu me lembro que um dia a secretária dele a pessoa que tomava conta dele me perguntou assim você já viu o roteiro dele a gente não tinha começando a filmar estava só ensaiando ensaiando eu falei assim não porque dá uma olhadinha no roteiro dele aí uma hora que ele levantou para o meu banheiro então fui lá no roteiro dele e tinha um saquinho de plástico assim com quatro lapisinhos de cor um lápis preto um apontador e uma borracha e uma reguinha desse tamaninho assim aí eu olhei as páginas tinham vários diálogos que eu tinha escrito riscados de preto aí tinha um tracinho de lápis escrito uma coisinha uma anotação depois um tinha vermelho depois tinha rosa depois tinha verde aí eu falei para ele poxa eu estava vendo aqui o teu roteiro ele falou assim ah não essa preta por que eu vou dizer que eu estou cansado não vou dizer que eu estou cansado eu faço assim vou pensar não dá para ver claro aqui por exemplo aqui eu vou falar uma coisa amorosa então se eu vou falar uma coisa amorosa eu põe primeiro eu fico bravo eu põe em vermelho sublinho em vermelho depois eu vou ficar mais doce eu põe em rosa depois em verde eu sou mais positivista então eu decoro as cores e as palavras que eu eventualmente vou dizer porque ele também nunca repetiu nenhuma cena repetida ele sempre decorava exatamente como o Woody Allen falava ele não decorava as falas ele decorava a intenção da fala e o tempo da fala como escritor você também faz isso? tipo assim obviamente aliás eu vou dizer sim não nunca fiz isso mas eu fiz se longo eu tive essa experiência uau caramba um curta que eu fiz que até está no youtube se você quiser chama Checkmate com CH que tem o Paulo José e a Zé Polessa cara eu eu dei o texto para o Paulo José o Paulo José a gente foi criar a primeira cena foi com ele e eu disse para ele como é que você construiu como é que você viu ele fez um ensaio ele fez um um jeitão meio caipira assim ele estabeleceu o parâmetro de todos os atores na primeira fala dele e ele já inventou um monte de coisa ele falou eu falei caramba obrigado senhor obrigado senhor experiente imagina você pega uma filha experiente você que eu olho para lá o cara chegou no set já viu onde está a câmera sabe o limite do foco dele ele já está todo ali dentro disso isso que é o grande barato trabalhar com gente que está animada ator que está animado você não perde tempo e não tem o risco de congelar que também é uma coisa perigosérrida você escreve aquela cena maravilhosa congelar o cara vai assim então tá agora olha você vai se emocionar e vai dizer não mamãe eu não vou mais lá não mamãe eu não vou mais lá tá bom é uma boa cena entendeu entendi então é um negócio bem caderno dirigir é muito complicado por isso que eu estou insistindo em que as rubricas do nosso curta já que a gente está trabalhando com neófitos a gente que está começando a direção e tal a gente vai especificar o enquadramento assim tipo aqui a gente vai ver a mão vai demorar um segundo tem uma coisa que eu li outro dia que eu já sabia eu tinha uma aula que eu tive lá fora há muito tempo uma coisa muito interessante que diz o seguinte o olho da gente leva um segundo para identificar uma cenografia e leva três segundos para entender todo o drama que estiver acontecendo ali claro bem representado ou seja o cérebro da gente está preparado para entender uma cena você vê às vezes você está andando na rua e acontece uma briga de alguém alguma coisa chama a sua atenção você olha você leva um dois três segundos para entender há uma discussão você já entendeu você entende a ação dramática em muito pouco tempo porque você se identifica com ela ela faz parte da nossa vida não é nós que estamos brigando ali agora mas a gente em algum momento já brigou de algum outro jeito então a gente reconhece aquele tom de voz de briga chama atenção todo mundo olha ao mesmo tempo na rua e aí assim que é esse curso da gente é mais ou menos para isso eu não pretendo ensinar nada o que eu pretendo é mostrar como essas coisas que a gente sabe estão a serviço da nossa vontade de contar a história elas podem ser destiladas de dentro de nós e trazidas para um projeto que a gente estiver trabalhando sempre e todo esse processo eu acho que vou estar me repetindo também mas assim o processo é muito paulatino você tem que ter muita paciência acreditar muito no teu iceberg você conheceu aquela pontinha do iceberg agora você vai conhecer o resto do iceberg então você tem que ter muita confiança de que você está investigando o teu subconsciente e o subconsciente coletivo o inconsciente coletivo do qual você faz parte também então à medida que você vai trazendo esses elementos você vai então crescendo crescendo o personagem crescendo o conflito aí o antagonista que ia até a página 2 agora ele vai até a página 8 ao ele ser mais virulento ou ele responder de tal forma aqui a tua protagonista então revela mais coisas com mais intensidade e aí a história é infinita é claro uma hora que você para mas assim é muito interessante ver como isso tudo brota de dentro de nós não tem livro não tem nada tudo que você já leu tudo que você já assistiu está a serviço de você construir aquela história e é como eu falei no começo a musa senta-se sim no seu ombro ela senta no seu ombro sim e diz para você olha esse cara que não diz esse tipo de coisa desculpa e aí você fala é não e aí você ela é bonitinha ela fica sentadinha aqui é muito legal essa imagem porque é verdade esse livro que eu não sei se vocês ouviram o nome que eu falei é a arte não a guerra da arte Pressfield eu acho que é o nome do autor é muito interessante ler porque ele fala muito disso ele não fala do que eu vou falar agora mas eu percebo nele uma coisa que eu nunca consegui provar mas eu sei que quando pouco antes de morrer o John Lennon deu numa entrevista ele fez uma alguém perguntou o que ele estava fazendo ele disse que estava escrevendo um ensaio sobre as pessoas que deixam de fazer coisas porque são inibidas pelas forças que acercam ou seja pessoas que deixam de escrever poemas que deixam de escrever histórias que deixam de se atrever a fazer coisas porque elas compram as ameaças de fora e se abstêm de concorrer entendeu então assim esse cara nesse livro ele fala muito claramente disso a gente tem uma propensão a fugir do assunto para não ter que enfrentar ele entendeu mas quando você aprende a enfrentar ele ele anda para frente ele realmente se desenvolve e você toca e constrói precisa ser construído para se premiar no final e o grande prêmio no final não estou te ouvindo não estou te ouvindo não estou te ouvindo eu falei que é quase uma terapia a terapia é a questão de você enfrentar seus problemas que você resolve eles é basicamente uma terapia mas é uma terapia eu acho sem dúvida nenhuma eu acho que eu cheguei a falar em algum momento no começo que eu acho que é muito parecido com terapia porque você quando você se disciplina para escrever você senta o Preston que fala isso nesse livro ele diz que mais difícil do que enfrentar uma página vazia é sentar no computador porque você vai ter sempre uma louça para lavar banheiro sabe você tem que ser um banho para tomar eles vão comer banho ainda hoje e aí você alguém telefona e você abandona a ideia e no dia seguinte puxa a vida então quando você consegue a disciplina de sentar todos os dias tomar café às oito às oito nove horas você senta e escreve cinco dias por semana cinco horas por dia ou quatro horas por dia sem telefone sem nada você pode até se distrair com outra coisa mas você está ali para isso então você dá tratos à bola e aí a coisa vai andando e aí você vai criando uma coisa que eu amo sentir que é quando você vai se apaixonando pelo que você está fazendo você vai conhecendo os teus personagens tão bem tão intimamente e vê-los dizendo as coisas que você quer que eles digam e toda a cenografia você dá uma lenha desse seriado a lenha a fumaça sabe porra é uma delícia realmente é uma delícia então assim oi quem falou é a Thaís está falando oi Thaís fala eu acho muito isso é muito isso mesmo essa dificuldade de sentar na frente do computador para escrever sabe exatamente e aí eu queria te perguntar assim se você tem algum conselho alguma dica porque eu tenho muito essa eu acho que o que me impede às vezes de sentar para escrever é essa coisa de tipo eu começar a escrever e aí eu falar assim nossa está ficando uma bosta eu estou perdendo meu tempo não é você todos nós estamos te ouvindo agora passamos exatamente o mesmo drama não é um drama só teu Thaís isso é assim para todo mundo é uma característica por isso que esse livro eu acho tão importante ele foi tão importante para mim você vê foi no começo da pandemia eu comecei a ler esse livro eu estava confuso com a vida como é que vou isso agora parou tudo meu Deus eu comecei a ler eu li o livro em três dias e escrevi um roteiro de longa metragem em três meses porque ele me botou ele me fez sentar ele falou pô cara para de por baixo senta lá e escreve porque assim não é assim a primeira cena está pronta não não tem nada pronto primeiro momento primeiro desenho da escritura não tem nada pronto você tem um personagem você mal sabe o nome dele e aí ele vai crescendo aí você tem dez páginas dele você já sabe quem ele é do começo como ele nasceu e como ele está na hora que a história acontece você já sabe todos os conflitos dele agora quem que vai ser o antagonista dele o antagonista dele tem que ser um cara que seja o oposto uma mulher que seja o oposto e aí ele vai começar aí você vai começar a construir o outro lado aí você se envolve com o outro lado aí você vai dizer como é que precisa fazer para eles começarem essa história eles não se conhecem então são oito horas da manhã por exemplo eu escrevi essa coisa numa aula que eu fiz que são oito horas da manhã o cara está na padaria vai para a fila da padaria comprar pão ele não dormiu direito está puto da vida as minhas coisas não funcionam foi despedido a mulher largou ele não sabe o que fazer está morando sozinho não sei o que ele está na padaria e de repente a vizinha do terceiro andar que é aquela deusa que ele sempre se encantou chega meio chega da noitada meio trópica e fala você me ajuda eu vou voltar para casa e a vida dele muda de repente ele passa a ter um afé enfim as coisas começam a acontecer assim quer dizer eu chutei essa ideia aqui agora ela pode virar um drama ela pode virar uma comédia ela pode virar uma dramédia ela pode virar uma trágédia ela pode entendeu essas ideias quando você constrói o personagem ele mesmo te convida para a aventura que vai fazer ele revelar para você quem ele é e o que ele quer para sair daquele buraco que ele está ou daquele conflito interno que ele está então tem vários elementos o conflito interno o conflito externo a sua falha trágica a falha trágica da história a sua falha trágica o seu defeito a sua mácula como a falha trágica vai ser a sua mácula viratona em um determinado momento geralmente no meio da história entende? e quando eu falo no meio da história eu estou falando no meio do longa no meio do curta no meio da série no meio da enfim no meio entendeu então assim todas as narrativas obedecem basicamente ao mesmo tipo de estrutura todos nós queríamos saber até um certo ponto o que no primeiro momento a gente quer se apaixonar pelo protagonista a gente leva 10 minutos normalmente o filme leva 5 a 10 minutos para te fazer apaixonar por ele você quer saber o que ele vai viver e a partir daí você vai então descobrindo mais quem ele é e aí quando você conhece o interlocutor o interlocutor o antagonista às vezes você olha para ela você identifica porque pô é tão diferente que nem nesse filme do Jack Nicholson quando ele joga o cachorrinho quando ele joga o cachorrinho pelo lixo aquele cara não tem coração é um débil mental um louco e aí a gente vai se encontrar com aquela doçura daquela criatura amorosa que tem uma filha doente e ele vai então se transformar no cara que vai salvar a filha dela você sabia disso? não tecnicamente você esperava a gente sabe que se o roteirista construir esse encontro é porque alguma coisa vai acontecer ali isso é o grande tesão da escritura você sabe que quem está assistindo quem está vendo vai querer o pior vai querer ser recompensado no final daqueles 100 minutos enfim é isso eu vou ter muito prazer de me estender porque estou sendo breve porque tem que parar daqui a pouco falta alguns minutos alguém tem mais alguma perguntinha? eu tenho umas duas perguntas opa vamos lá eu acho que a primeira que eu acho que vai ser a mais simples é tipo o quanto do que o quanto a gente vai ter na formação básica porque eu não vou estar no curso de roteiro realmente eu entrei aqui pra ver o encontro grátis eu estou querendo ver todos os encontros grátis que eu posso mas tipo no fim das contas eu vou fazer a formação básica e eu fico perguntando o quanto realmente vai estar disponível pra mim o que? esse curso que a gente vai dar? é você está dizendo pra poder assistir? não tipo o quanto eu vou estar aprendendo na formação básica na área de roteiro por exemplo na área de roteiro você vai entender os rudimentos dessa dessa arte que são a função como ela começa desde Aristóteles claro que eu não vou dar um curso sobre Aristóteles não vou falar sobre começo meio e fim de teses antítese síntese que são os preceitos da narrativa você estabelece uma coisa prova outra e depois dá o resultado dessas duas coisas então isso é estrutura básica então você vai saber disso e vai exercitar isso ao longo das últimas quatro aulas que é onde a gente vai realizar o filme tudo que a gente teoricamente entendeu no primeiro momento vai ser visto sendo posto em prática ao longo do final do curso não Ricardo é porque ele é aluno do ingressão e você vai dar uma aula de duas horas para eles ah sim sim é verdade eu tinha esquecido desculpe eu tinha esquecido essa parte tinha esquecido disso tá bom olha nessa aula eu acho que eu vou falar um pouco mais do que eu estou falando agora mas eu vou falar basicamente a mesma coisa eu vou falar talvez eu vá abranger mais o audiovisual como um todo porque o audiovisual hoje em dia não está nas nossas mãos está nas mãos de quem domina o tiktok de quem domina o facebook o instagram então quer dizer eu vou discorrer um pouco sobre tudo isso e de como tudo isso de uma certa forma faz uso de tudo isso que a gente está falando agora porque é imagem das pessoas e as pessoas se escondem mas isso vai ser um pedaço só nesse encontro eu vou falar de goteiro vou falar de longa-metragem de seriado e vou falar do audiovisual como ele anda nesse momento o audiovisual popular pelo menos é o que eu me programei não sei se é isso que a escola está esperando de mim espero que seja você tinha outra pergunta qual era? você tinha falado de começar a frequentar mais festival de cinema e eu enquanto eu estava no Rio eu até cheguei a procurar eu fiz uma pesquisa bem básica mas eu não tinha achado nenhum você sabe em um lugar como alguém pode saber onde está acontecendo para participar porque é uma coisa que eu tenho muito interesse mesmo eu não saberia te dizer porque eu frequento muito pouco festival de cinema eu tenho muita preguiça para te falar a verdade mas assim perdão mas o que eu quis dizer naquele momento não foi frequentar para assistir não foi quando você passa a ter o conhecimento e produz uma história que você acredite que seus colegas desse universo leram e você sente firmeza que ela é uma história que pode ser apresentada você tem que conhecer saber quem são os compradores de história quem são os os CEOs dessas dessas streamings e dos canais a cabo enfim dessas coisas todas da televisão então assim é nesse sentido eu acho que você você saber escrever a tua história de preferência começar a tua história com o log in line o log in line que conta qual é o conflito da história o que a história conta depois tem uma sinopse tem um argumento tem uma sinopse fora o roteiro se você já tiver é maravilhoso porque se você encontrar alguém que se interessa imediatamente você se engancha nele e pode levar você para frente era nesse sentido que eu queria te dizer não era sobre assistir filmes acho que hoje em dia assistir filme tem a MUBI tem tantos canais filme-filme tem vários você pode assistir tanta coisa e fora os downloads piratas você pode assistir qualquer coisa que você quiser eu costumo eu fiz muito isso quando eu lia quando eu leio roteiros e o cara vai analisar um roteiro num livro eu vejo o filme e leio o livro então eu fico isso é uma forma de você entender do que está sendo falado e outra coisa que é interessante também é ler roteiros e tem muitos roteiros disponíveis na internet não saberia te dar o endereço agora mas existem muitos roteiros é muito bom você ler roteiros você vai ver como se faz e como não se faz também é uma coisa muito mal escrita então é bom você entender o que te agrada e o que não te agrada respondido a pergunta? respondido entendi bem muito obrigado de nada Guilherme mais alguém com alguma mais eu tenho uma última dúvida Ricardo você tem LinkedIn a gente pode te adicionar sim é Ricardo Bravo no Facebook é Ricardo Vilas Boas Bravo e no Instagram acho que é Odra Si Odra Bravo não sei no Instagram eu estou começando a usar agora há pouco tempo estou começando a me enturmar eu prefiro Instagram então acho que todo mundo está procurando eu vou acabar preferindo também que todo mundo prefere eu vou Maria é no meio né fazer o que mas está ótimo chega aí Morgana vamos fazer isso você vai gostar eu fiquei interessada mas eu não sou muito prática eu não sou criativa quem te disse quem te disse imagina esse teu olhar esse teu olhar não nega quem sabe se numa entrevista importante você vai dizer se não eu fui por acaso até não sei como é que eu entrei foi assim que eu comecei eu entrei num curso eu ia fazer uma coisa quantas pessoas a gente conhece por exemplo a minha sobrinha Morgana que era uma ótima atriz ela tem 26 anos 27 anos mas ela foi ela estava super dura aqui no Rio fazendo tablado não tinha dinheiro e a amiga dela falou assim eu vou ver um emprego no Circo de Solé você quer ir lá comigo? ela falou quero ela foi no Circo de Solé a amiga não passou o cara perguntou você quer fazer o teste também? eu quero ela hoje ela já está 8 anos ela agora está sei lá na Turquia ela é responsável por montagem e desmontagem do Circo de Solé o Circo de Solé gente é ela ficou 3 meses em Rosângeles 2 meses em São Francisco 5 meses em Paranhas ela ficou assim de dia ruim ganhando uma grana nossa cara você está falando ela não sabe imagina ela foi lá para acompanhar a amiga para acompanhar a amiga e tem histórias estavam no lugar certo na hora certa na hora certa a amiga não tinha vocação para o negócio e ela tinha e ela foi embora então é assim que é a vida eu sou game producer de falar eu estou querendo migrar agora para o meio cinematográfico que ótimo game producer já tenho uma ideia já tenho uma ideia de produção já tenho uma ideia de como gerenciar equipe eu sou realmente muito prática mas olha só a tua praticidade pode estar a serviço dessa construção dramática também ela pode a tua disciplina que você certamente tem que ter para fazer o que você faz né exatamente então essa disciplina pode se transformar você pode transformar essa energia numa outra coisa e fazer enfim vai saber eu não quero me meter na tua vida mas assim só posso te dizer pode se meter é muito sedutor eu tenho certeza que você na hora que você vir o que a gente vai fazer você vai vai achar legal interessante né aí aí Lua que lindo teu nome né Lua é Luana né Luana ah perdão Luana mas pode chamar de Luana Luana Clara minha família ama nome composto todo mundo tem nome composto lá em casa Luana Clara Luana Clara é bonito que lindo romântico eu acho gostei muito que bom eu estou estou super afim que ótimo vamos embarcar nessa viagem eu sou dessas também do do grupo das meninas que das meninas que você falou enfim da coisa da síndrome da impostora autossabotagem aquela vozinha que fica para de ser potenciosa garota você não vai não vai dar em nada que bobagem sabe e preciso muito desse empurrão assim pelo que eu vi aqui eu acho que é vai dar bom olha só esse livro que eu te falei é a guerra da arte a arte da guerra já baixei já baixei já estou com a df aqui quem quiser inclusive eu quero oito do eu quero esse link eu não estou achando não eu estava procurando também não achei manda aí o contato que eu eu envio que bom que bom porque você vai amar esse livro também cara eu tive a oportunidade já de ler Ricardo nossa eu recomendo demais assim divisor de águas esse livro quando você falou dele eu falei cara é minha referência também que ótimo é incrível esse livro é muito legal você mata ele rapidinho é um livro assim é um livro fininho você não dá nada enquanto você vê porra e eu já eu tenho ele de cabeceira assim às vezes eu dou uma olhada assim sobre o que ele está falando eu também deixo ele de cabeceira é eu já apresentei para muita gente esse livro então esse livro quer dizer ele quando chegou a mim ele chegou a mim por puro acaso eu abri estava na Amazon e aí estava vendo lá os livros e apareceu porque é livro de roteiro ele é o roteirista aí eu abri e li eu falei se um livro de outro ajuda Ricardo que palhaçada eu falei eu quero escrever um romance que está falando sobre o espírito eu quero saber o que ele está falando pronto esse livro que eu sugeri também o romancista em gênero e sentimental e o sentimental está com a mesma pinta do mesmo jeitão ele está contando histórias de uma forma carinhosérrima como se constrói como se vê como se emociona como é que a gente trata o público eu não passei da página 20 mas já estou apaixonado vou ler sempre desligar vou tomar uma sumpinha e vou voltar para ele vou voltar para ele meninas e meninos olha eu vou ficar muito feliz de encontrá-los no futuro próximo Ricardo oi fala só dá um recadinho é porque o curso ele começa na próxima segunda-feira mas ele está com desconto de 30% até amanhã então quem quiser aproveitar o desconto Morgana fica a dica aí fica a dica não sabia só para saber o seu Instagram é como tem um perdão alguém falou não já é automático é vai automático é até amanhã foi Guilherme foi eu o seu Instagram é qual mesmo cara eu acho que é Ricardo Bravo mas eu não sou um craque no Instagram estou começando agora nos últimos meses ainda não tenho muito sabe aquela coisa eu sou velho eu vou no Facebook para mim Facebook eu não cheguei até Orkut mas Facebook é o que me me seduziu mas o Instagram é interessante eu achei um Ricardo Bravo 92 aqui será que é? sou eu sou eu é isso mesmo é o ano que nasceu meu filho é isso mesmo é Ricardo Bravo 92 é isso mesmo que bom vamos fazer uma rede qual é o da Gordano quero ver onde é que você vai depois disso daí muito que bem moçada então é isso olha foi um prazer ter viajado aqui com vocês espero que vocês vê-los em breve vê-las e vê-los em breve tá bom para sozinho também e é isso vamos torcer porque temos um país novo pela frente para ser reconstruído e as leis de incentivo vão voltar a existir então o campo de trabalho vai melhorar se Deus quiser ele vai querer agora é a hora minha gente agora é a hora agora simbora Morgana encontro vocês lá já adicionei você lá Ricardo que bom olha só então queridos sintam-se abraçados e beijados tá e eu espero notícias de vocês e a gente vai estar aí começando na outra segunda-feira tá bom tchau tchau Guilherme tchau boa noite tchau 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 tchau